5 criptomoedas para ficar rico durante essa alta com o Bitcoin. Hoje eu vou te mostrar 5 criptomoedas que podem valorizar muito com a alta que o Bitcoin está tendo. Beleza, galera? Rumo aos 30 mil dólares, muito próximo de bater. Conseguiu se manter acima dos 27 mil e a gente vai entender tudo o que está acontecendo, quais são essas 5 melhores moedas para aportar nesse momento, tá bom? Então a gente vai fazer esse vídeo aí focado nesse conteúdo. Lembrando, galera, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E estamos muito próximos de bater os 100 mil inscritos. Somos um batalhador para atingir essa meta esse ano, beleza? Então vem comigo no vídeo de hoje que é muito importante, tá bom? Então, olha só, a gente vai passar por 5 projetos que são muito interessantes. É entrar nesse momento, né? Tudo o que está acontecendo agora com essas crises mundiais bancárias. Muitas instituições grandes, muitas pessoas estão apostando seu capital no Bitcoin como uma maneira de se proteger desse caos que está acontecendo, né, galera? Então é um efeito muito perigoso no mundo inteiro. E as pessoas estão escolhendo, né? Realmente aí, o Bitcoin, as criptomoedas como uma alternativa aí de depósito, né? Para, enfim, proteger seu patrimônio, tá bom? Então grandes especialistas aí, né, pessoal, estão especulando que o preço do Bitcoin pode valorizar em questão de 90 dias de ficar a 1 milhão de dólares, né? Essa foi uma explicação feita por algum dos ex-funcionários, né? Da própria Coinbase. E ele explica tudo isso, né, galera? Agora com uma questão agora do caos que está acontecendo, essas grandes instituições aportarem, né, seus valores aí bilionários no Bitcoin e for algo realmente, né, repetido por muitas empresas, pode fazer o preço chegar, né, galera, a um valor absurdamente alto, beleza? Então, durante esse momento que a gente está tendo, eu acho muito interessante começar. Você que não investe ainda, começar a fazer os aportes que a gente vai entender, então, tudo hoje como você deve começar a aportar, beleza? Vamos lá, galera. Então a primeira manda que a gente fala é o próprio Bitcoin, né? Então, obviamente, o Bitcoin fica na primeira da lista, né? Com uma alta aí bem forte na última semana, onde ele conseguiu bater seus 27 mil dólares, né, galera? Voltando aí a ter, né, uma valorização no cenário, né? Então, depois de muito tempo parado, o nosso gigante está acordando, né, galera? Então, aqui, o primeiro projeto de hoje é o BTC, beleza? A segunda criatura que eu falo é a Ethereum, né, galera? Ethereum, então, está em 1.700 dólares. Esses dois projetos grandes dispensam mais explicações, né, pelo tamanho deles, mas vamos dar uma olhada aqui, então, né, nos momentos que a gente está vendo aqui do BTC. Uma questão mais técnica, né, galera? Então, vamos pegar aqui o gráfico do Bitcoin, tá bom? Então, olha só, o Bitcoin conseguiu ficar acima dessa resistência de 25 mil dólares na sexta-feira, né? Completando ali um padrão inverso de alta de cabeça e ombros e, normalmente, uma fuga de uma configuração principal, né, o Rally continua inabalável, tá? Então, a média móvel exponencial crescente, né? Então, o índice de força relativo ali indica um território de sobrecompra, uma vantagem para os compradores. E se o preço ultrapassar, né, os 28, é muito tranquilo dele ganhar um impulso e subir para 30 e, posteriormente, 32, né? Onde ali os ursos vão ter uma forte venda, tá? Outra possibilidade é que o preço atual caia, né, mas se recupera em 25 mil. Isso também manteria intacta até nesse de alto, né? Somente se ficar acima de 25 mil e 250, que sim, né, galera, quebraria estar o movimento de alta, tá bom? Beleza. Aqui fala um pouquinho do gráfico de 4 horas, né, do que ele está enfrentando, essa parte aí dos 27 mil, desafio, tá? E se ele conseguir superar acima dos 28, pode retomar a tendência de alta e subir para 30, 32. O ETA era a mesma coisa, né? Então, eu vou dispensar análises gráficas de outras moedas grandes que tendem a acompanhar mais ou menos, né, o padrão do BTC. Se a gente analisar, a tendência gráfica é parecida, tá, pessoal? É bem parecido mesmo. Show de bola? Vamos aqui, então, para a terceira moeda, que é o BNB. O BNB, então, saiu ali de 200 e poucos dólares, já está em 337 atualmente, e é uma moeda que eu gosto muito, né? Apesar de ser uma moeda da Binance, olha como está subindo, né, o movimento, desde julho do ano passado. Ele está subindo, ele bate os 300, ele recupera um pouquinho, volta aos 350, né? Então, ele está querendo subir. A gente pode ver que ele está se posicionando com uma escadinha aqui, tá bom? Então, é outro projeto que eu acredito muito, tá? O BNB. Imagina se eu tivesse comprado ela aqui, né, galerinha, em 2020, olha o quanto ela valorizou, chegou nos seus 600 dólares, tá bom? Então, o BNB é um projeto que eu acho muito bacana, por toda essa questão, né, principalmente por ser a moeda principal da Binance, porém, outras coisas bacanas têm acontecido com o BNB, né, galera? A questão dela ser uma criptomoeda aí, né, que tem uma rede, né, a rede não tem muitos validadores, tem bastante coisa para melhorar, porém, eu acho que a Binance vai investir pesado também nessa melhora. Bom, outra moeda é Stacks, né, Stacks também é um projeto bacana, que está bem interessante. Se a gente analisar aqui também o preço, né, galera, ela está agora que é o bull run que ela fez, então, ela subiu aí de 52 centavos para mais de 1,30, valorizando aí praticamente três vezes, né, galera, em questão de pouco tempo, né, isso gera uma compra agressiva pelos toros, investindo forte aqui na moeda com capitalização de 1,5 bilhão, né, então, os toros estão investindo forte nessa moeda. Outro projeto também bem interessante, né, galera bem otimista, né, então, uma das moedas aí mais comentadas no momento assumiu o ranking da posição 39. Para fechar essas moedas, né, galera, de hoje, eu peguei Multibull Exo, né, outro projeto que eu comento com vocês bastante, que eu acho uma das grandes apostas aí para o ano de 2023. Então, é uma moeda bem bacana, bem sensacional também. Eu acho que tem muito o potencial para crescer, tá bom, galera? Então, o vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e eu te espero nos próximos vídeos. Valeu!